Na tela, certo? Ele tá tentando aí negociar com esse elemento aí, que ninguém sabe quem é ainda, se é ex-marido, o que é dessa jovem, que saiu do trabalho três horas pra estação Adolfo, estação do metrô, em São Paulo. E a mulher refém aí, ó, já dentro de três horas da tarde ela tá aqui, já é cinco horas e ela continua refém aí. Estação Adolfo Pinheiro, homem mantém mulher refém na Estação Adolfo Pinheiro, em São Paulo. Isso dentro das três horas da tarde, já são cinco horas da tarde e continua as negociações para que ele solte a refém e nada dele entregar. A esperança é que o Snipe, atirador de elite, resolva essa situação. Veja aí do gato aí, ó, o gato aí negociando aí com um elemento lá, ó, o elemento aí com uma faca aí no pescoço da mulher e o gato. Deu tudo certo, deu tudo certo. Aqui a mulher aqui, ó, foi vítima aí do sequestro aí, ou não é ela, não, é outra aí, é funcionária. É a funcionária da... As duas ambulâncias aí, variada, uma com a outra aí, ó. Acabou o sequestro, tudo bem. Estação Adolfo Pinheiro, com as duas ambulâncias aí, do corpo de bombeiro. Provavelmente, o fim do sequestro. Ó, o médico aí já preparado já. Olha aí, as duas ambulâncias, lado a lado, uma com a outra. Uma UTI móvel e uma ambulância... Olha aí, ó, os médicos já entrando lá pra dentro. Imagem da moça sendo libertada pela Polícia Militar de São Paulo. Veja as imagens aí, ó. Olha aí, a jovem saindo do metrô Adolfo Pinheiro, em São Paulo, pra dentro da ambulância. E aqui, o elemento sendo contido. Olha aí, a Polícia segurando ele aqui. O Gat segurando ele aqui. Daqui a pouco a gente mostra a imagem dele aqui. Aqui foi na hora que ele foi contido. Ele é esquizofrânico e não tinha tomado remédio. Por isso, ele atacou a vítima. Ele não conhecia a vítima e é esquizofrânico. A ambulância saindo aí, ó, com a vítima do sequestrador, que nem tinha tomado remédio e tava mantendo a vítima com a faca no pescoço. Tudo bem, né? Graças à Polícia Militar de São Paulo. Adolfo Pinheiro, estação Adolfo Pinheiro. Fim do sequestro. Tudo bem. Graças aos PM. Fim do sequestro. Fim do sequestro. Fim do sequestro. Fim do sequestro. Fim do sequestro.